O atendimento médico em vários hospitais da capital ficou prejudicado esta manhã. Os servidores da saúde ligados ao Sindicato de Hospitais e Clínicas de Porto Alegre paralisaram as atividades porque não houve entendimento sobre a reposição salarial. A greve continua até amanhã e até lá somente casos de emergência e urgência serão atendidos. As consultas agendadas devem ser remarcadas. A adesão de médicos e servidores não afetou o atendimento em hospitais como Ernesto Dornelis, o Mãe de Deus e o São Lucas da PUC. A mobilização dos sindicatos foi maior nos grandes hospitais públicos da capital gaúcha. No Femina, os atendimentos foram mantidos. No Hospital Conceição, a emergência só recebe casos graves, mesmo com o número de profissionais mantido. É que a unidade está superlotada com mais do dobro da capacidade. Já as consultas eletivas marcadas para hoje foram remarcadas ainda ontem. Algumas pessoas, como a Michele, não foram avisadas. Ela perdeu a viagem e volta a Tramandaí, no litoral, sem o exame de sangue da filha Gabriele, de 6 anos, que se trata no Conceição. Como é uma quantia muito grande de exames, e os exames que ela vai fazer, acho que são um pouco mais caros, eu não ia conseguir fazer também, né? Então, a gente depende daqui e tem que se conformar, né? No Hospital de Clínicas, a emergência já está fechada para novos pacientes por causa de uma manutenção do ar-condicionado. A mobilização dos servidores trancou o acesso aos ambulatórios. Os pacientes precisam acessar os locais de consulta pela entrada principal do hospital. Muitos conseguiram atendimento, mas a Josélia, que trouxe o filho Victor, de Santa Maria, no centro do estado, ainda não sabe se vai conseguir ver o endocrinologista marcado para a tarde. Faz dois meses já que está marcada essa consulta. Aí não tem como tu não deixar de vir. Se tu deixar de vir, daí tu tem que pegar uma passagem de Santa Maria para voltar aqui para remarcar. Uma reunião de conciliação terminou sem consenso no final da tarde de ontem no Tribunal Regional do Trabalho. O Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre aumentou a proposta original de 5% para 6%. Mas os trabalhadores pedem a reposição da inflação, que chega a 9,5%. Um novo encontro ficou marcado para o dia 18. A reunião ontem, na verdade, foi absolutamente improdutiva. A entidade patronal ofereceu um ponto a mais. Então, completamente distante do que nós estamos solicitando e ofensivo aos trabalhadores. O Sindiospa informou que os associados estão reunidos para fechar os termos de uma nova proposta. Mas em nota, afirma que será difícil repor o INPC por causa das dificuldades financeiras dos hospitais. Obrigado. 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 Obrigado.